Boa tarde, pessoal, beleza? Hoje é dia, que dia hoje? Dia 15, né? Dia 15 do 3, isso? Tá certo? Dia do consumidor. Dia 15 do consumidor? Era tudo que faltava, né? Pessoal, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui com o Golf, tá? Pra quem conhece como Golf Sapão, ano 2001, 2.08 válvulas, um senhor carro, tá? Proprietário do carro adquiriu o carro recentemente, a gente tá fazendo uma revisão do carro aos poucos, beleza? Beleza. Ah, Bira, vamos fazer o seguinte, quer trocar as buchas do quadro traseiro? Pra mim não troca, compra as buchas e traz aí, ele gosta de peça original. Mercado Livre, vem aqui, vamos mostrar aqui, porque isso aqui é uma sacanagem do caçamba, tá vendo aqui, ó? Mercado Livre, vamos ver aqui, ó, ó, da onde veio a peça, filma aqui, ó, pega pro pessoal ver, ó. Pegou? Peguei. Embrulhadinha no saquinho Volkswagen Groups, tá vendo aqui, ó? Grupo Volkswagen, aproxima aqui, pessoal, pega bonitinho aqui, ó, porque senão vão falar que a gente tá fazendo montagem. Foi tudo aberto hoje aqui. Pessoal, o negócio é o seguinte, existe uma ferramenta certa pra instalar essas buchas? Existe, tá? A gente virando YouTube, virando tudo que é canto, porque aconteceu uma coisa aqui que a bucha simplesmente não entrava no eixo do jeito maneiro. Não vamos atrás da ferramenta? Não, vamos atrás da ferramenta. O valor dessa ferramenta varia, tá? Entre R$386,00 a R$780,00, dependendo da marca e onde comprar, mas não tem a pronta entrega, então vamos ter que se virar no que estava acontecendo. Quando cheguei aqui, isso aqui são marcas de tentativa de instalação, ó, e na hora que eu vi o tanto que a bucha, aproxima aqui pro pessoal ver, ó, do tanto que a bucha tava dobrando pra entrar no eixo, eu falei que tem alguma coisa errada. Na hora que a gente foi verificar, deixa eu ver se dá pra pegar aqui, ó, consegue pegar o nome ali dentro, pessoal, ver? Via Brasil? Tá vendo? Uma peça via Brasil. Eu falei, opa, a bucha não é original. Isso é corriqueiro com mercado livre, não por culpa do mercado livre, e sim culpa do sem vergonha que entram lá, que falsificam um saquinho da Volkswagen, porque eu sinceramente nunca vi uma peça Volkswagen vindo um saquinho assim, certo? Não que não ocorra, tá? Aqui, ó, diz que é bucha do eixo traseiro, golfe, todos, áudio, há três fotos, pode ver aqui, ó. Aqui ainda tinha mais uma sacanagem que nós fizemos a gentileza de tirar, que era um adesivinho escrito Volkswagen, não sei o quê, eu falei, tem alguma coisa errada. Vamos pegar o paquímetro e medir? Vamos pegar o paquímetro e medir. Vamos pegar o paquímetro aqui, ó, na ponta da bucha, onde ela não pegou no eixo, tá? E se vocês olharem bem aqui, ó, ela tem setenta e um vírgula um de tamanho. Pegou bonitinho? Setenta e um vírgula um de tamanho. Aí você vem nessa bucha aqui, ó, que devia ser original Volkswagen, tá? E vamos medir essa bucha aqui, ó, vamos, ó, setenta e dois vírgula oito. Se ela tem, se essa aqui tem setenta, se essa aqui tem setenta vírgula um, e essa aqui tem setenta e dois vírgula oito, meu, você pode esquentar, você pode fazer o que for, não sei que você lixe a peça. Isso a gente não vai fazer, tá? Primeiro, a peça não é original Volkswagen, como diz o anúncio, tá? Segundo, a peça está fora de medida. Você forçar essa peça, se você olhar nessa daqui, ó, essa daqui chega até o oval. Ó, a fabricação dessa marca aqui, ó, deixa eu ver se é Via Brasil também, quer dizer, ele tá descendo a língua aqui, ó, é Via Brasil também, ó, tá? Se você tentar colocar isso daqui com ferramenta ou sem ferramenta, essa bucha vai virar, ela vai trincar, ela vai fazer mil e uma coisas. No fato de você lixar ou tornear essa peça, como vocês podem ver, que essa daqui tá oval, não, não tá oval, Vira, é impressão, não tá oval, então vamos lá, vamos medir, vamos medir. Aproxima aqui pra gente, por gentileza, ó, ó, aqui ela tá dentro da medida especificada, setenta e um, tá vendo? Setenta e um ela vai entrar prensadinha, agora, olha aqui, ó, vai daqui pra cá, ó, daqui pra cá, ó, ó, ela tem setenta e quatro. Meu, isso daqui não vai entrar no lugar, nós estamos falando de interferência mecânica, interferência mecânica, nós estamos falando ali de décimos, centésimos de diferença. Se essa peça fosse ferro, até três centésimos ela entraria forçada, tá? Quatro, cinco centésimos já seria um pouquinho ruim de colocar, pra cima de cinco, seis, sete, oito, ela já ia deformar pra entrar. Tá? Certo? Mesmo que você aquecendo a peça. Então tá aqui, ó, nós estamos mostrando pra vocês, porque às vezes eu falo assim, olha, eu prefiro eu comprar peça, eu compro a peça quando chegar aqui. Não é porque eu sou o maioral, eu quero ser o pambanzão, não. É porque eu sei a marca pra colocar, compramos duas da São Péu, numa outra peça aqui perto. Entrou bonitinha, tá finalizando a instalação, certo? Mas pra comprar mercado livre, hoje em dia, pessoal, tá difícil. E aí pra você fazer a devolução, vai ser obrigado ao quê? A fotografar as peças, essa daqui tá marcada, mano. Tentamos de tudo quanto é que foi jeito, não entrou. Ah, devido a peça estar marcada, nós vamos te devolver parte do dinheiro. Então eu queria pedir um auxílio nesse vídeo aqui, pra um grande amigo meu, um grande amigo meu, que o doutor Robson, nos informar o que se faz nessa situação. A situação, aonde o anúncio diz que a peça é original Volkswagen, vem no saquinho, escrito Volkswagen. Quando você tira a peça do saquinho, ela vem escrito via Brasil, tá? Quando na verdade, ela devia vir com esse logo aqui, ó. Volkswagen. Audi Volkswagen, numeração da peça original. Tá vendo? Ela tem que vir assim, ela é peça genuína, não interessa. Ela pode estar embrulhada, pessoal, em papel higiênico. Isso não vai fazer diferença, o que vai fazer diferença é aqui, ó. É o logo da empresa na peça. É o logo da empresa, logo da montadora, numeração da montadora. Isso é que faz a diferença. Quer dizer, dessa bucha pra essa aqui, deu 72. Dessa bucha, dessa bucha pra essa aqui, deu 2 milímetros de diferença. Tá? Agora pra essa aqui, tá dando 4. Como é que se instala isso? Colocando por interferência, não tem como. Tá? Então por isso que eu falo pra vocês, abra o seu olho. Tá? Aqui a gente não abre porta pra enganar ninguém. O proprietário do carro acompanhou isso aqui o dia inteiro. Viu a luta, viu sair atrás, viu. Não foi falta de empenho pra buscar a ferramenta. Mas na hora que eu vi o pessoal me instalando isso daqui... Pera aí, essa interferência é pouca. Porque ao meu ver, se você apoiar aqui com a bucha velha... Vamos dizer aqui, ó. Aquela sabucha, ela tem um ressalto. Você apoiou aqui, ó, com um ressalto com a bucha velha. Que eu já vi vídeo do cara fazendo. Tá? Pegar uma barra roscada, colocar uma arruela grande do outro lado. E desse lado, e parafusar, a bucha entra de uma boa. Teve um cara que colocou, bateu, bateu, pum, pum, pum. A bucha entrou. Pera aí. Por que essa daqui não tá entrando? Tá? Então tem picaretagem sim hoje e muita no mercado. Então eu queria saber, do nosso amigo Dr. Robson, o que se faz nesse caso? O que a lei prevê pra isso aqui? Porque, ao meu ver, existe um crime de falsidade aqui. Eu posso estar errado. Mas, ao meu ver, existe um crime de falsidade. E entrando no anúncio, já vimos algumas reclamações no anúncio. E parece que o nosso amiguinho aqui, ó. Tá? Mercado Livre, não toma uma atitude. Quer dizer, o pessoal entra lá reclamando. Entra que a peça não é original. Não, a peça é Via Brasil. Se a Via Brasil não é Volkswagen. Ela pode até ter fabricado pra Volkswagen um dia. Mas, nas condições que nós temos aqui, que nós mostramos pra vocês no vídeo, não tem condições de se instalar essa peça. Então, é por isso que eu falo pra vocês. Dá o like pra gente aí, ó. Porque a gente passa essas informações quando pega pra vocês aí. Às vezes você deu problema no seu carro. O mecânico chega lá. Fala que não conseguiu instalar a peça. Você acha que é má vontade do mecânico ou coisa assim. Porque tem a auxila que para. Entrou muito bem. Não entrou. Para tudo. Põe o carro no chão. Põe a peça velha de volta. O cara vem buscar. Fala pra ele. Olha a peça que você trouxe e não serviu. Tá? Então, é isso que eu falo pra vocês. Deixar o like. Ajudar a gente aqui. Porque é gasto com tempo. Tempo na oficina mecânica é dinheiro. A gente gasta com tempo. A gente gasta com combustível. A gente gasta indo atrás de fornecedor. Gasta indo atrás de peça. Pra descobrir o real problema. Se tá no carro. Se tá no meu modo de instalar. Ou se tá na peça. No caso, aqui comprovou que o problema está na peça. E eu queria que o nosso amigo Robson dissesse muito pra gente. Um advogado excelente. Como proceder nesse caso. Porque é certeza. Bater a foto dessa peça danificada lá. Porque vai ter que se colocar lá. Que vai devolver. É o que eu quero. Porém, não serviu. Por que não serviu? Aí você manda a foto. Não. Como a peça tá machucada. Vamos te devolver parte do dinheiro. E não é assim que funciona. Tá? O anúncio tá dizendo uma coisa. E entregando outra. Então. Deixa o like pra gente aí. E se inscreve no canal. Pra ficar por dentro do que ocorre. No mundo da mecânica. Um abração.